Como harmonizar o seu ambiente de trabalho para que você tenha mais produtividade utilizando o Feng Shui? É isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. Caso você tenha aí um escritório, um home office, um ambiente empresarial, comercial ou até mesmo aí um escritório na sua casa, como que você pode usar a energia desse ambiente? Como que você pode harmonizar utilizando o Feng Shui para que você consiga ser mais produtiva, produtivo, ter mais produtividade, mais clareza de ideias e conseguir concretizar, executar aquilo que você precisa fazer. E se você é novo aqui no canal, já aproveita, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Amo Fluir e compartilha esse vídeo também com mais pessoas. Bom, primeiro ponto que você precisa se atentar aí no processo de harmonização do seu ambiente para conseguir ter uma desenvoltura melhor e muito mais produtividade. Eu vou falar quatro pontos aqui. O primeiro e o mais importante é o posicionamento da sua mesa de trabalho. A mesa onde você senta para trabalhar, ela vai influenciar muito a sua produtividade e a sua desenvoltura ali, né? A sua mente conseguir se desenvolver. E o primeiro erro que as pessoas cometem quando vão posicionar a mesa de trabalho dentro de um ambiente é encostar a mesa em uma parede, onde você fique trabalhando, né, de frente para uma parede. Isso pode ser muito funcional na questão de otimização de espaço. Mas isso é péssimo para a sua produtividade. Por quê? Nesse posicionamento você fica literalmente de frente para um obstáculo. A parede, ela vai representar um obstáculo. E você ficar ali, permanecer um longo período de tempo trabalhando ali, né, diante de um obstáculo, isso gera uma energia de trava, de limitação. Inconscientemente, a sua mente, ela se sente limitada ali, porque ela está diante de um obstáculo. E isso faz com que você não consiga desenvolver a sua criatividade, seu raciocínio, suas ideias. É como se você ficasse ali, né, com dificuldades, lutando para conseguir ter uma ideia, para conseguir executar, para conseguir escrever alguma coisa, montar um projeto, criar um post, né, enfim, qualquer coisa que você esteja fazendo, você vai demorar muito mais tempo. A influência energética que os ambientes causam, né, nas pessoas, quando a gente se relaciona com o ambiente, quando a gente tem essa disposição, né, dos móveis, das coisas, ela é enorme. Então, é muito diferente você trabalhar com uma parede na sua frente, onde você está vendo um obstáculo ali, né, aquilo fica limitando a sua visão, a sua mentalidade, a sua mente, suas ideias, sua criatividade, de quando você está em um ambiente onde você tem um espaço livre, né, então o teu inconsciente, ele se sente mais livre, ele se sente mais solto para criar, para desenvolver. Então, o primeiro erro que bloqueia aí a sua produtividade é você trabalhar, né, de frente para uma parede. Então, o que você tem que fazer? Você tem que colocar a sua mesa de maneira que você fique sentada, né, de costas para a parede. Porque nesse caso, você tira esse obstáculo da sua frente e você passa a ter uma visão do ambiente como um todo. Então, a tua mente, o teu inconsciente, ela está ali no comando, ela está ali, né, tendo visão de tudo. Ela não está ali limitada com uma parede na frente dela. Não, ela está nessa posição de comando, nessa posição de controle. Ela está vendo tudo o que está acontecendo no ambiente. E isso abre um espaço na mente. O local, a maneira onde você se posiciona no ambiente, principalmente para passar ali longos períodos, então o ambiente onde você vai sentar para trabalhar, você passa muito tempo ali. E se você está numa posição que não te favorece, se você está ali com, né, uma parede na sua frente, um obstáculo, isso vai te trazer uma limitação. E aí, eu quero que você teste esse movimento, porque ele é incrível. Quando a pessoa trabalha, né, ou estuda em uma mesa, que ela está ali de frente, né, para a parede, ela tem um rendimento. E quando ela faz esse movimento, ela percebe na hora. Então, eu vou colocar aqui para você um teste. Eu quero que você faça um teste. Se você tem a sua mesa de frente para a parede, tenta mudar ela, né, senta você de costas para a parede e coloca a mesa na sua frente. Você vai perceber que o trabalho ali, que você vai estar desenvolvendo, ele vai fluir de uma melhor maneira. Você vai conseguir fazer as coisas de uma forma muito mais rápida, mais produtiva. Você vai ver que o negócio vai fluir. E depois me conta aqui nos comentários, que eu quero saber aí, se você fez esse teste e o que você sentiu. Então, esse é o primeiro ponto e muito importante. Segundo ponto, para você ter mais produtividade no seu ambiente de trabalho, é ter ordem e organização. Então, coisas jogadas, pilha de papel ali, de coisa que você anotou que precisava resolver, né, coisas bagunçadas, gavetas, armários, com coisas que estão ali de uma forma muito solta. tudo isso, né, vai influenciar na questão energética, no padrão energético desse ambiente. E vai fazer com que a sua mente também fique bagunçada. Porque você vai se conectando naquele ambiente. Então, cada vez que você abre uma gaveta e vê uma bagunça ali dentro, a sua mente capta aquela imagem, ela fica bagunçada também. Se o ambiente está bagunçado, você também, as suas ideias, a sua mente, a sua energia, ela vai sofrer aí uma influência, né, ela vai sofrer essa desordem. Então, quando você tem tudo organizadinho no ambiente, tudo no lugar, quando você abre uma gaveta, quando você abre uma porta de armário e está tudo alinhado, tudo organizado ali dentro, você passa essa organização para a tua mente. Logo, a tua mente, ela fica muito mais organizada, ela fica muito mais linear. Então, é mais fácil você ter, né, uma produtividade com essa energia de organização, sem contar também, né, a questão de otimização de tempo. Então, quando está tudo organizado, você sabe aonde as coisas estão, você não fica perdendo tempo, procurando lá, onde é que está aquele papel, onde é que está aquela pasta, onde é que está isso, onde é que está aquilo, onde é que está a tesoura, né, você perde tempo, consequentemente também você perde ali a sua produtividade. Então, tudo no lugar, tudo de uma forma fácil, você também, além de ter essa energia, né, de ordem, organização, você também ganha aí a otimização de tempo. Terceiro ponto, para você harmonizar aí a energia do seu ambiente e conseguir ter uma fluidez aí naquilo que você está desenvolvendo. Cores suaves, cores claras, né, para o ambiente. Então, se você tem aí um escritório, um home office, é ideal que esse ambiente, ele tenha a pintura das paredes em uma cor mais clara e mais suave. E também cores que puxem para a energia do elemento terra. Então, que cores são essas, né? Begezinho claro, amarelinho claro, creme, pode ser o tom de rosinha, cafezinho com leite, ou aquela cor assim, mais neutra, creme, né? Eu gosto muito da cor, que não é branco, mas também não tem uma cor definida, mas você sente que aquela cor, ela tem um fundinho assim, de creme, um leve amareladinho, um leve, né? Que ela puxa assim para os tons um pouquinho mais quentes. Então, a cor mais clara, a cor suave, ela vai passar essa sensação, essa energia de harmonia. E puxando para esses tons que derivam, né, do elemento terra, porque o elemento terra, se a gente pensa, né, são as cores assim, marrons, amarelos, né? Aquela cor mais terracota, né? Só que os derivados, então, a outra ponta, né? Os tons mais clarinhos. E quando a gente puxa as cores dessa paleta de cores, a gente tem essa energia do elemento terra. E isso para o ambiente traz mais aterramento. E o aterramento, ele é muito importante, porque, né, a gente tem ali o nosso processo mental, onde eu tenho as minhas ideias, a minha parte criativa, mas eu consegui aterrar, eu consegui concretizar, eu consegui fazer. Então, assim, eu estou cheia de ideia para escrever aqui um texto, né? Tá, eu estou com ideias, mas eu preciso dessa energia aterradora para conseguir tirar isso da minha cabeça, né, e passar para o papel ou passar para o computador, realmente digitar, executar. Então, essa energia de aterramento, onde eu tiro as coisas do plano da mente, das ideias, e eu transformo em algo palpável, em algo material. Então, as cores, né, a energia do elemento terra, elas vão ajudar a trazer esse aterramento. E o quarto item aí para você aplicar aí no seu ambiente, para você harmonizar a energia e ter muito mais produtividade, é você ter uma iluminação bem legal no seu ambiente, né? Então, você trabalhar num ambiente escuro ou com luzes muito indiretas, vai te gerar muita dispersão, você vai ficar com uma tendência, né, à ociosidade, ao sono, aquele ambiente muito, né, que vai te dando um soninho, um ambiente mais escuro, não é legal. Então, ter bastante iluminação, luz natural, né, luzes no teto, dar o ambiente realmente bem iluminado, né, a iluminação, ela também, ela conduz a energia, ela traz essa vitalidade, tua mente, ela fica ali mais ligada, né, até no quesito luz, né, para um ambiente de trabalho, é legal você utilizar a luz mais branca ou neutra, né, para você ficar com essa energia mais ativa, aí você fica mais ligada, ali com mais concentração. Então, uma luz neutral branca e mais pontos de iluminação, assim como a luz natural, também, né, unir a luz natural e a luz artificial. Quanto mais luz no ambiente, quanto mais pontos de luz, mais essa energia, ela conduz, mais vitalidade, né, mais energia ali dentro. Então, se você tem energia, você consegue transformar isso em produtividade. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like se inscreva aqui no canal e me conta aqui nos comentários como que está aí a sua produtividade no seu ambiente de trabalho. e aí Obrigado.